E vamos, né, veja só, com as manchetes policiais. Denar que prende, não é, vereador de socorro por suspeito de envolvimento de tráfico de drogas. Esse rapaz tá sempre se envolvendo em problema. Eu nunca vi uma coisa dessa. O cara é vereador, rapaz. Deus me livre. Olha, conclusão sobre a queda da caixa d'água que causou a morte de duas crianças no povoado de Nossa Senhora das Dores, lá no povoado, viu? Quarteto foi preso na Santa Maria em pós de drogas e armas. Mas, polícia ainda procura por homem que deitou contra a vida da esposa e do filho recém-nascido, André Moura do Santos, tem 40 anos de idade, ó, capô no mundo, pinotou, viu? Os caras até agora, a polícia tá precisando de informação pra gente chegar nele, viu? Polição no Riacho, a ponto que liga Marivão ou Alandando. Ali é todo o anto. Ali tá poluído, desde tem 200 anos que se polui aquilo ali. É que não há uma pontezinha, você chega na pontezinha, você é mau cheiro, ninguém aguenta, pôs. Já sabe qual é, Aland? Ali é aquela ponte de acesso ali, vez em quando a gente faz umas blitz ali, ninguém aguenta, pô. Não aguenta agora, não. Casal Brasileiro que possui empresa no Vale do Silício realiza projeto social em Sergipe. Essas e outras notícias a partir de agora, hein? Vocês já sabem o que é que eu vou dizer. Pare de comer que vocês estão engordando demais, meu irmão. E dando dinheiro a médio pra reduzir o estômago. Vamos lá, meu irmão. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero, lero. A gana é dura, compadre, compadre, é cabo sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância zero. Malandro tá na área. Tolerância zero. Se liga, meu irmão. Tá pensando que penitenciário é pra malandro e hotel cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância zero.